Ayrton Senna larga na frente amanhã no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. E quem chegou a Interlagos, pista da corrida, foi o francês Jean-Marie Ballester. Vaiado, ele não falou sobre a briga com Senna. Olha aí o carro oficial da Fórmula 1. Só podia ser o mais avançado. Cadete, com o position em tecnologia. A montanha acredita no Brasil. Cruzeiro, anuncie que ele aparece. A propaganda é a arma do negócio. Comunicado aos restaurantes. A Vale Refeição Limitada comunica que as guias que serão entregues pelos restaurantes a partir de 26 de março de 90 serão reembolsadas em cruzeiros. Mesmo que os vales refeição estejam impressos em cruzados novos. Vale Refeição Limitada. A maior empresa brasileira de refeição convênio. Hoje, você vai rever o último capítulo de Cananga do Japão. As grandes vítimas do cupido. Assina isso, senão a gente não casa. A solidão de Danilo. A difícil decisão de Lisete. Eu acho que só você pode fazê-lo feliz. A união de Alex e Dora. E o adeus à Praça 11. Cananga do Japão. Último capítulo. Reapresentação hoje, nove e meia da noite. E nesta terça, estreia Pantanal. Uma história de amor no coração do Brasil. Cananga do Japão. Oferecimento. Xambucê Diet. Viver em forma é possível. Limpol, fórmula mais eficiente por dentro. Embalagem mais inteligente por fora. Presunto sadia. O presunto que você conhece na ponta do dedo e na ponta da língua. Pernambucanas. Onde o melhor custa menos. Silite. A grife do banheiro. Gilete hoje. Gilete sempre mais. Gilete é atrapos. Gilete é você. Gilete é sua melhor imagem. Gilete. Atra Plus. Movimento perfeito. Ação móvel para um ajuste preciso. Fita lubrificante. Atra Plus. A suavidade mais perto de você. Gilete hoje. Atra Plus. O melhor barbear. Gilete é ação. Gilete. Gilete é sua melhor imagem. Gilete é sua vida. Gilete já. Gilete é sua melhor imagem. Gilete. Gilete é sua melhor imagem. Gilete. O Jornal do Brasil continua falando do Brasil. Quanto mais rápidas as mudanças, mais ágil, inteligente e seguro deve ser o seu jornal. Jornal do Brasil. O jornal que esclarece o Brasil. Carnaval 90, a maior festa popular do mundo. Momentos inesquecíveis de contagiante beleza. O desfile das escolas de samba, o carnaval de rua, os bailes e todo o luxo e originalidade dos concursos de fantasias. Qualidade Manchat Video. Banco Cidade. 25 anos de parceria constante com seus clientes. O presidente Fernando Collor pediu hoje ao delegado Romeu Tuma para mandar dinamitar 110 pistas clandestinas que existem dentro da reserva dos índios Yanomani, em Roraima, para evitar o contrabando de minérios.